Música Deus querido, entramos na tua presença sempre com gratidão e temos muitos motivos para dizer obrigada perdoa as nossas falhas e pecados nós somos falhas Senhor de um momento para o outro nós podemos falar, fazer besteiras e só o Senhor para ter misericórdia de nós é sabido que somos capazes de esgotar com a cota de misericórdia que o Senhor derrama sobre nós todo dia mas muito, muito obrigada porque elas se renovam a cada amanhecer então, cada novo dia é nos dado uma nova cota de misericórdia é por isso que nós estamos aqui porque é o que está escrito lá são as suas misericórdias as suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos obrigada por tudo obrigada meu Deus perdoa as nossas falhas lava-nos com teu sangue purifica-nos e abençoa-nos nós dependemos do Senhor para tudo para viver para seguir, para vencer para ir para o céu ai de nós Senhor Senhor porque perecemos então, nos ajuda que esta reunião possa ser muito, muito produtiva a absorção que seja total e que todos saiam, meu Deus mais maduros crescidos com uma mente ainda mais renovada e ainda mais ampliada eu peço que o Senhor comande, dirija tudo e abençoe que não haja mentes dispersas eu repreendo os dardos malignos eu repreendo toda a força do inferno todo o laço maligno eu quebro obras armadas preparadas, arquitetadas planejadas organizadas contra nós contra o seu povo contra o ministério mudança de vida eu destruo no nome de Jesus eu quebro todas as obras do mal desfaço a inveja, o olho gordo a maldade, os praguejamentos eu destruo no teu nome o teu sangue tem poder sobre nós o teu sangue tem poder sobre nós sobre o teu povo o teu sangue nos garante a vitória a poder no teu sangue nos cobre com teu sangue todo o seu povo envia anjos poderosos para acampar em nosso redor e nos proteja nos dirige nos comanda comanda a nossa vida tem misericórdia de nós e nos proteja até de nós mesmos seja conosco obrigado por esta oportunidade sempre porque cada dia que nos dá e nós podemos estar na tua casa é uma maravilhosa oportunidade de crescer e avançarmos e a ideia é andar em vitória então são momentos como esse que nós temos condições recebemos do Senhor tudo para andar em vitória muito obrigada Deus fala com teu povo amém amém, amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse? sempre é diga eu bêbado o Espírito da palavra profética para 2014 eis que farei uma coisa nova e ela já está surgindo em nome de Jesus amém por gentileza se sente por favor e abra em Gênesis 14 nós vamos ler do 11 até o 16 o que eu não ler você encontra no capítulo 14 todo e talvez eu fale alguma coisa do 13 então caso eu realmente não vou ler tudo você encontra aqui Gênesis 14 11 os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram levaram também Ló sobrinho de Abraão de Abraão e os bens que ele possuía diga comigo visto que morava em Sodoma mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo Abraão o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manré o Amorreu Manré e os seus irmãos Escol e Ánia eram aliados de Abraão quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou perseguindo-os até Rubá ao norte de Damasco diga comigo recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía com as mulheres e o restante dos prisioneiros ok ok nós falamos sempre sobre decisões e é e por todas as as situações que nós vemos acontecer na vida das pessoas onde elas estão é o que elas viveram onde elas chegaram a gente acompanha na bíblia e na vida hoje a trajetória então em cima das decisões que elas as decisões que elas foram tomando é essas decisões conduziram a um determinado lugar o Ló no momento em que ele teve oportunidade de escolher qualquer lugar do mundo bom para morar ele decidiu ir para o pior lugar na época o pior lugar da face da terra foi onde ele decidiu morar quando ele foi para lá digamos que então ele não soubesse mas quando ele chegou ele viu e vou usar a expressão bíblica que os homens as pessoas de lá eram extremamente perversas diante do Senhor elas que veio até usar essa expressão aqui eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor está no 13 13 extremamente perversos contra o Senhor então quando ele escolheu estar naquele lugar se você acompanhar a vida dele você a Bíblia não fala que ele teve as mesmas práticas dos moradores de Sodoma e Gomorra mas ele foi para lá e ele passou a conviver com aquelas pessoas então o ambiente o espírito do lugar é era totalmente fora contra a vontade de Deus totalmente então as vezes as pessoas dizem assim mas eu não estou não mas eu estou fazendo certo não estou errada eu não estou pecando eu não estou talvez todos nós pecamos o tempo todo mas digamos não eu não estou fazendo isso que elas olham eu não sou uma pessoa má eu não faço maldade eu não faço isso eu não faço aquilo aquelas coisas todas como se isso fosse o bastante porque andar com Deus não é isso você anda por fé por fé e se você disser não eu tenho que ser abençoado porque eu sou uma pessoa boa você não vai ser abençoado porque você se considera uma pessoa boa mas porque você tem a fé para se submeter a Deus sem questionamentos você se submete a vontade de Deus ainda que aos seus olhos seja esquisito ou estranho desnecessário sei lá o que você bom está escrito é o que Deus espera eu vou fazer então as pessoas são abençoadas não porque elas elas julgam ser justas boas pessoas incríveis honestas e tanta gente ruim nessa nesse mundo e eu não sou ruim como essas pessoas que eu conheço gente ruim assim gente assim corrupta assim eu não sou Deus não vai honrar você porque na sua cabeça você não faz mal para ninguém você dentre a maioria você é melhor você não faz essas coisas absurdas que você vê por aí nos noticiários lá em Brasília essa corrupção toda essa maldade isso e aquilo tantas coisas ruins que tem por aí Deus não nos abençoa porque eu tenho essa cabeça porque eu olho para mim e diz bom dentre tantos eu ainda eu sou melhor Deus abençoa Deus opera na vida de uma pessoa porque ela se torna submissa a Deus porque se nós formos olhar para as nossas justiças a Bíblia diz que as nossas justiças aquilo que nós chamamos de justiça feita por nós são como trapos de imundícia ou seja nós podemos até na nossa cabeça estar e até podemos estar fazendo coisas bem melhores do que muitas pessoas mas nós continuamos nós somos por natureza o ser humano ele é miserável ele é pecador ele é imperfeito então essa linha de pensamento não funciona não cabe na vida daquele que decidiu andar por fé não cabe ele não cabe esse pensamento essa visão deve ser mudada isso isso tem que ser mudado que isso não funciona de jeito nenhum o que que o lor poderia alegar não eu moro em sodomo onde os homens as pessoas são extremamente perversas mas eu não faço o que eles fazem mas lá não era lugar para ele ele tinha toda a terra para ele escolher e ele escolheu morar num lugar onde ninguém se voltava para Deus ninguém estava interessado em ouvir a Deus obedecer a Deus mas algumas pessoas acham que bom eu tenho Deus no meu coração eu estou em Sodoma eu estou num ambiente ruim com pessoas que não tem nada de Deus mas meu coração é bom eu não estou fazendo o que eles fazem eu não estou fazendo nenhuma perversidade aqui não sei o que Deus nos deu cabeça para pensar e você pode escolher entender as coisas ou ser cabeça dura você pode escolher aceitar como as coisas funcionam em Deus ou endurecer contra Deus a Bíblia diz assim quem endureceu contra Deus e teve paz a Bíblia diz assim em Jó nenhuma de mil coisas você pede mil coisas para Deus ele não pode dar uma se você contender com ele mil mas uma só umazinha de mil se eu não dou você está contendendo comigo então contender com Deus endurecer contra Deus questionar a Deus nunca funcionou não funciona não leva a prosperar aqueles porquês não ajudam não vai te edificar não agrada a Deus porque o justo viverá da fé pela sua fé viverá não de questionamentos não de achismos não de opiniões de fé você tem que colocar uma coisa na cabeça você pode rodar se você não entender isso é mais um tempo da vida que você vai perder Deus não está Deus não se importa e não está preocupado com o que eu acho o que você acha ou deixa de achar não tem nenhuma mais importância para Deus a Bíblia nos chama de caco o que é o caco perto do criador nós temos que ter uma visão de Deus reverente totalmente irreverente você precisa ser reverente diante de Deus entender que ele é o todo poderoso ele faz o que ele quiser não o que eu quero o que ele quiser é o que ele quiser e quanto mais uma pessoa enrijece contra Deus mais ela se prejudica é simples eu se eu quiser ter a proteção do todo poderoso eu preciso fazer uma coisa que está em Tiago e em várias outras referências me humilhar diante dele me humilhar abrir mão dos meus achismos das minhas opiniões muitas muitas vezes há o que eu aprendi e eu eu entrou na minha cabeça uma vida inteira eu ouvi aí chega o dia em que Deus abre a minha mente abre os meus olhos e mostra como é que deve ser e eu tenho que ter a humildade e a capacidade de desaprender e aprender de novo ainda que eu tenha vivido 50 60 anos com uma cabeça quando eu encontro Deus Deus não vai simplesmente aceitar porque Abraão mudou a cabeça dele quando ele tinha 75 anos tudo que ele tinha aprendido os deuses que ele tinha conhecido a fé o lugar a visão tudo ele deixou para trás a casa dele a família dele a fé dele que ele tinha vindo da Babilônia então com certeza não tinha como ele não ter conhecido outros deuses que a Babilônia foi o cinto da idolatria e ele foi capaz de zerar aos 75 anos a vida dele quando para qualquer pessoa aos 75 o que que entra mais na cabeça de uma pessoa 75 é o que tem aí gente eu vivi assim a vida inteira é isso aí que eu acredito ele foi capaz de mudar entrou aquela fé e tudo que Deus falou com ele aos 75 valeu ele fez valer então essa coisa de que oh são 30 anos 40 anos da minha vida de um jeito muda não é fácil alguém disse que é mas aí é que entra a fé aí é que entra a fé eu creio e me submeto é isso que vai mudar a vida de uma pessoa ela crê e ela se submete então não sei quantos anos o Ló tinha ele tinha uma fé no Senhor tinha ele tinha uma fé no Senhor mas do jeito dele tem gente que tem uma fé no Senhor tem mas a fé é do jeito dele com as escolhas dele com a cabeça dele onde ele quer ir onde ele quer ficar o que ele quer fazer do jeito dele da maneira dele e que Deus me aceite do jeito que eu sou sim ele te aceita quando você entra por aquela porta e não sabe de nada mas à medida que a palavra vai entrando não adianta você achar que ele vai te aceitar do mesmo jeitinho de quando você entrou pela primeira vez que não cada dia tem que haver mudanças eu te tem que me aceitar do meu jeito é assim não 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 Deus te aceita do jeitinho que você está pode estar assim lambrecado do pecado do jeitinho que você entra sujo cabado tenha feito as piores coisas ele te recebe e te ama e zera a tua vida como se você não tivesse feito nada e não lembra mais do seu passado daí pra adiante é o que ele falou pra mulher adulta vai minha filha e não peques mais vai e não peques mais então cada dia tem que haver uma mudança então o Ló tinha uma fé tinha só que a fé dele era do jeito dele ele tinha uma fé em Deus mas ele queria ser aceito do jeito dele ele não oferecia nada a Deus nenhum altar nenhum sacrifício ele estava no pior lugar do mundo na época ele convivia com as piores pessoas ele estava num ambiente ruim num ambiente errado ele fazia o que os homens de Sodoma faziam não a Bíblia não diz que ele fazia só que ele estava naquele ambiente num ambiente perverso que foi a ruína da família dele inteira e dele também então aquele espírito a que rondava a vida dele consequentemente Deus estava em Sodoma Deus estava em Sodoma não quando quando quatro reis atacaram Sodoma com seus exércitos ele estava em Sodoma consequentemente visto que morava em Sodoma ele foi levado junto foi sequestrado foi levado prisioneiro seus bens foram tomados tudo foi junto por quê? porque ele estava em Sodoma então ele tinha uma fé no Deus de Abraão só que o Abraão vivia na submissão a Deus ele fazia as coisas do jeito dele Deus tinha que aceitar ele do jeito dele consequentemente ele não tinha a vida do Abraão a proteção de Deus sobre o Abraão era uma a proteção sobre ele aliás não tinha proteção quando o os aqueles reis inimigos foram atacar Sodoma e Gomorra levou todo mundo se ele não estivesse lá ou seja se não habitasse nele aquele espírito de Sodoma aquele 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 era o lugar em que ele estava e às vezes a pessoa está no lugar errado espiritualmente mas ela quer ser tratada por Deus como um que está no lugar certo eu estou me fazendo entender ela quer eu eu chego peraí eu o a pessoa paga um preço olha vamos pegar o Abraão e Ló o Abraão pagava um preço em Deus de renúncia de entrega de sacrifício então tem vamos lá olha a pessoa tem que jejuar jejua tem gente que não quer saber de jejum tem que dobrar o joelho ficar de joelhos orando tem gente que ele está lá orando e jejuando o outro não quer saber ele só quer alimentar a carne pessoa o problema da cidade de trânsito e transporte e chuva e calor e dificuldade é para todo mundo só que para alguns é um problema para o outro é um desafio que ele vence assim você vai vendo Abraão com Deus se submetendo sacrificando a vida dele se doando ele era perfeito não mas ele vivia com um desejo de fazer o que Deus queria que ele fizesse o Ló qual o sacrifício do Ló que que o Ló fazia que que o Ló fez para Deus construiu um altar não tem nada escrito invocou o nome do Senhor não está escrito isso ofereceu o sacrifício ao Senhor também não está escrito renunciou também não está escrito o que que ele fez onde é que ele estava quando ele foi sequestrado e seus bens tomados em Sodoma visto que estava em Sodoma claro Deus não estava em Sodoma dependendo do lugar em que você está espiritualmente da sua condição espiritual você não pode exigir isso tudo de Deus não eu vou exigir de Deus eu vou exigir de Deus exigir o que de Deus você faz as coisas tem gente que faz as coisas só do jeito que quer e depois quer cobrar o que é de Deus dá para Deus o que quer faz para Deus o que quer é a hora que quer do jeito que quer da maneira que quer ó Deus eu sou assim se quiser é assim então vai exigir o que de Deus na hora dos deveres com Deus mas Deus tem que ter todo comprometimento com a pessoa a pessoa não quer comprometimento com Deus mas Deus tem que ter comprometimento de 100% com ela se você está em Sodoma e os reis forem lá saquear e sequestrar os moradores de Sodoma você vai ser levado junto então aí os bens são levados a pessoa é levada as coisas não dão certo acontecem mas porque onde é que você estava quando você foi sequestrado e seus bens sequestrados onde é que você estava e só adora amarrar meu filho mas então está reclamando do que? do que? hã? você leva as coisas de Deus a sério? seu comprometimento com Deus é total? porque não adianta acho que não precisa disso tudo precisa sim precisa sim precisa sim não porque eu aprendi assim desaprende começa a aprender o certo porque se você quiser ser um cristão vitorioso vitorioso você tem que aprender com a fé de Abraão não com a fé de Ló porque o Ló terminou numa caverna com a família assim uma vergonha devastada o Abraão não os dois tinham a fé no mesmo Deus só que comportamentos de fé completamente diferentes diferentes um ficou onde Deus mandou que ele ficasse olhou para onde ele olhou para onde Deus mandou ele olhar ele pisou onde Deus mandou ele pisar ele fez o que ele fazia o que Deus mandava o outro não o outro era a base da carne do jeito dele da maneira dele na hora dele do jeito que ele queria foi levado ele foi levado os bens foram levados visto que estava em Sodoma se espiritualmente você está no lugar errado não exija nada de Deus não adianta não adianta nenhuma reação contrária que para Deus não muda nada só piora agora deixa eu mostrar para você o que é uma pessoa de fé o que é uma você está ter um crédito com Deus lembra que eu ainda eu acho que eu falei ontem eu falei na minha reunião de sábado não me lembro bem você deve prestar atenção com quem você faz alianças quando o Ló foi para Sodoma de alguma forma a aliança dele era com os homens de Sodoma era com o povo de Sodoma ainda que ele alegasse que ele não tinha as mesmas práticas mas era onde ele estava onde ele gostava de estar onde a carne dele pedia aí eu não sei porque que a minha vida não muda você sabe Sodoma você está dando a Deus o que ele está pedindo você tem a fé do Abraão ou do Ló não sei porque não sei o que porque eu acho porque Deus porque eu fiz isso onde é que você está espiritualmente você tem dado lugar para a palavra entrar você tem andado por fé com renúncias e comportamento e atitude dentro de uma fé viva você tem tido condições para isso como quem o Ló andou foi com Abraão o pai da fé então não venha dizer o Ló dizer eu não sabia eu não sabia como agir sabia sim porque ele teve exemplo e um bom exemplo mas ele escolheu conviver com o mau exemplo são escolhas essas escolhas conduziram ele para uma derrota para essa situação de perda de fracasso agora olha o Abraão o Abraão esse homem fez aliança com Deus e Deus era com ele e todo mundo que fazia aliança com ele era abençoado abençoarei os que te abençoarem quando você faz aliança com a pessoa certa com o lugar certo com Deus vivo tudo que você fizer prosperará não vai ser fácil não vai ser melzinho na chupeta não tem nada de facilidade mas você vai vencer todas as situações como ele vencia quando chegou a notícia que o Ló tinha sido sequestrado com todos os seus bens e o povo de Sodoma veja bem uma coisa ter 318 servos criados em casa é muita coisa mostra o nível de prosperidade dele porém para enfrentar quatro reis com exércitos é proporcionalmente ele não era nada era muita coisa ele era um homem extremamente abençoado mas para enfrentar uma guerra daquele tamanho com aqueles reis e seus exércitos proporcionalmente não havia possibilidade e você vê como é quando Deus é com uma pessoa quando a pessoa tem aliança com Deus tem uma fé comprometida com Deus ele pegou os seus servos os seus 318 foi a noite atacou aqueles reis recuperou todas aquelas pessoas recuperou o seu parente recuperou todos os bens se você analisar só por Deus uma coisa dessa só por Deus se você ler no início aqui eram quatro reis com seus exércitos ele fez uma ele fez proezas ele fez algo muito muito grande ele foi a guerra ele enfrentou uma guerra ele derrotou quatro reis com seus exércitos ele recuperou as pessoas ele recuperou o seu parente ele recuperou todos os bens como apenas 318 homens que a Bíblia nem diz se eram treinados para a guerra que não creio que seja porque a Bíblia não diz que eles tenham enfrentado algo parecido antes mas quando Deus é com uma pessoa não tem para ninguém ela enfrenta coisas muito muito maiores do que ela e ela sai vitoriosa porque a proteção de Deus está sobre ela a proteção estava sobre o Abraão consequentemente tudo que ele fazia prosperava ele tinha êxito aqui nessa situação ele teve 100% de êxito de sucesso não teve uma perda ele recuperou absolutamente tudo e venceu aqueles reis voltou vitorioso porque a fé dele era uma fé comprometida o relacionamento dele com Deus era fechado era ele Deus ele ouvia Deus a vontade de Deus era lei e aquele homem com a fé que ele praticava comprometida recuperou tudo tudo e venceu aqueles inimigos que era algo muito maior do que ele quando uma pessoa tem uma fé comprometida e aqui é o que eu quero mostrar para você quando uma pessoa você pode até o dia de hoje não ter tido uma fé comprometida mas se você passar a ter a partir desse momento as coisas mudam as coisas são mudadas as coisas são transformadas ele enfrentou algo muito maior do que ele e venceu totalmente a bíblia não diz que ele teve inclusive a bíblia não diz que ele teve problemas para vencer se foi difícil isso não não a bíblia diz exatamente assim que ele atacou a noite e recuperou venceu aqueles inimigos recuperou tudo recuperou as pessoas recuperou o parente recuperou os bens quer dizer todo aquele patrimônio que tinha sido levado das pessoas do parente dele e do Ló ele recuperou tudo porque apesar de todas aquelas pessoas não estarem comprometidas com Deus o Ló também não mas ele estava e quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus tem uma vida com Deus o tratamento que ela tem por Deus é diferenciado a maneira de Deus tratar a vida dela é completamente diferente ele teve 100% de êxito teve sucesso aquilo andou e não a bíblia não diz que ele teve nenhum problema para vencer muito pelo contrário ele venceu e é isso que Deus quer que entre na sua cabeça e tome conta do seu espírito sem dúvida nenhuma o senhor está falando se você olhar e pegar como exemplo a fé do Abraão é o que vai acontecer aqui está falando de recuperação de recuperar aquilo que foi perdido aquilo que perdeu recuperou a família que foi o Ló e a família toda ele recuperou os bens então Deus está falando não só de de recuperação financeira recuperação financeira recuperar na área financeira recuperar na área da família é recuperar ele recuperou tudo que tinha sido levado porque Deus era com ele porque Deus era com ele porque ele era comprometido porque ele levantava altares ao Senhor porque ele oferecia sacrifício porque ele era dizimista porque ele era comprometido com Deus porque ele não estava num lugar onde Deus não queria que ele estivesse teu lugar não é onde estão os mundanos muitas pessoas vivem no meio dos mundanos está na igreja mas a vida dele ainda está no meio dos mundanos os amigos são mundanos está no meio de parente mundano conversas mundanas com um espírito mundano a Bíblia diz saia da roda dos escarnecedores como é que uma pessoa vai ser protegida por Deus na roda dos escarnecedores você quer ter uma vida com Deus ser honrado não dá para ter as duas coisas não dá para coxear em dois pensamentos não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus tem que ser feito uma escolha e a prioridade tem que ser Deus você quer sucesso Deus tem tudo para te dar como deu Abraão mas o teu nível de comprometimento com Deus tem que ser superior superior muitos ainda não conseguem viver sem as as delícias que o mundo apresenta não conseguem mas ele quer que Deus se comprometa com ele cem por cento não tem não tem como não tem como e se alguém não gostar isso não muda nada para Deus nada eu quero tudo de Deus mas quero quero continuar morando em Sodoma eu quero meus amigos de Sodoma eu quero tá 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 o ambiente de Sodoma é divertido é uma coisa eu quero tá lá é lá onde é o lugar que eu quero estar não tem como quando quando aquilo vier um problema quando algo acontecer vai te atingir vai atingir a proteção do Senhor não está com quem está em Sodoma você quer proteção de Deus você tem que estar onde Deus quer que você esteja espiritualmente estou falando quando eu falo apresento dois exemplos físicos mas você você tem que ver a sua condição espiritual porque a gente quando muda dentro da gente a gente tem vontade de estar no lugar certo quando uma pessoa ela é só atraída para coisas mundanas é porque a cabeça dela é totalmente mundana o espírito dela é mundano eu quero eu quero a proteção de Deus eu quero eu quero vencer eu quero ser um vitorioso eu não aceito perder a minha família eu não aceito perder o meu financeiro os meus bens e eu estou perdendo os meus bens eu estou a minha família a minha vida familiar não está boa a minha vida financeira também não está boa mas onde é que você está você está onde Deus mandou você está ou você está em Sodoma Abraão servia o mesmo Deus que Ló também dizia crer e talvez até dizia servir só que Abraão servia mesmo a Deus ele era servo do Deus Altíssimo o comportamento do Ló não era de um servo o Deus que ele cria era o Deus de Abraão mas o comportamento dele não era quando um problema chegou atingiu ele a família dele os bens dele tudo mas você vê que Abraão que tinha proteção de Deus estava numa fé viva proporcionalmente ele era ele era abençoado demais mas proporcionalmente para enfrentar aquilo lá ele não era nada mas ele era muito porque a fé que ele praticava fazia dele um homem poderoso é a fé que faz de nós pessoas grandes e aquilo fez com que ele vencesse algo muito grande recuperou bens recuperou pessoas recuperou a família ali que foi o Lói a família recuperou tudo é isso que você tem que entender eu tenho certeza que Deus está falando que você pode recuperar na sua família recuperar seu financeiro recuperar coisas que foram tiradas ser restituído recuperar o que foi mas é com a fé de Abraão amém coloque-se em pé por gentileza liga o seu pensamento no céu que nós já vamos é com a fé de Abraão a fé de Abraão com a fé de Abraão você pode tudo com a fé com a fé do Abraão ninguém te segura você vence guerras que você que são impossíveis de vencer inimigos que são impossíveis de você derrotar você recupera aquilo que foi tirado que é que é impossível recuperar aquilo você recupera é na família é no é no financeiro porque o Abraão recuperou tudo ele recuperou pessoas ele recuperou família ele recuperou financeiro os bens que tinham sido levados então eu tenho certeza que Deus está garantindo a você que se você tiver uma fé assim você vai recuperar na sua família você vai recuperar o que foi perdido na família você vai recuperar bens que foram tirados você vai recuperar o que foi tirado o que foi levado você vai recuperar Deus está falando com você que você vai recuperar então vou repetir você vai recuperar você vai recuperar na família você vai recuperar no financeiro seus bens se alguém perdeu bens aqui o senhor está dizendo você vai recuperar eu sei o que eu estou dizendo eu sei o que eu estou dizendo você vai recuperar o senhor chegou chateado porque seu marido não quer saber nada de Deus sua mulher não quer saber de Deus seu filho não quer saber Deus está dizendo se comprometa comigo altamente e você vai recuperar você vai ver aqui eu vou realizar essa sua vida não vá pelo que ele está dizendo ou agindo o comportamento dele eu vou atrasar e acabou ele vai ter que vir ela vai ter que vir eu perdi bens eu perdi o emprego eu estou perdendo meu imóvel eu estou perdendo isso a dívida está crescendo Deus está dizendo se comprometa altamente comigo e você vai recuperar recuperar dinheiro recuperar patrimônio recuperar o emprego recuperar aquela venda recuperar o que foi tirado recuperar você vai recuperar diga no teu espírito Deus está dizendo que eu vou recuperar como Abraão de novo eu vou recuperar eu vou recuperar eu vou ler para você recuperou todos os bens diga comigo recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía com as mulheres e o restante dos prisioneiros ele recuperou tudo diga eu vou recuperar tudo de novo em nome de Jesus em nome de Jesus eu vou recuperar tudo vou recuperar meu casamento vou recuperar a minha família vou recuperar meu financeiro vou recuperar meus bens vou recuperar meu emprego vou recuperar minha saúde vou recuperar eu vou recuperar de novo eu vou recuperar de novo eu vou recuperar em nome de Jesus eu vou recuperar eu vou recuperar rasga o seu coração porque Deus está dizendo a você que você vai recuperar talvez o diabo está lutando para mostrar de todas as maneiras que não agora você sabe o que fazer se comprometa com Deus exaltamente como Abraão e você vai recuperar não importa para onde os inimigos levaram o diabo quis levar o que é seu você vai recuperar o que é seu por direito se essa mulher é sua se esse homem é seu se esse dinheiro é seu se esse imóvel é seu se esse emprego é seu se esse patrimônio é seu você vai recuperar você vai recuperar exatamente assim então agora é com você levante a sua mão ao céu e fale com Deus e fale com Deus com a força da sua vida mas fale com Deus como Abraão se sinta como Abraão com os 318 enfrentando os 4 reis se sinta agora na mesma força no mesmo poder na mesma coragem em autoridade em nome do Senhor Jesus com esse comportamento ousado de fé eu tomo posse agora em nome do Senhor Jesus eu não vou perder para o ímpio eu não aceito perder o que é meu para o ímpio eu não aceito perder a minha família para o diabo eu não aceito perder meus bens para o ímpio eu não aceito e eu tomo posse agora de restauração de restituição eu tomo posse pela minha fé eu já recupero o que é meu eu recupero agora o que foi tirado de mim em nome do Senhor Jesus Deus passa do teu sangue sobre o teu povo e que agora meu Pai a fé dessa pessoa seja elevada e que ela entenda absolutamente tudo e se comporte com Deus com a fé com a prática da fé que ela se comporte meu Deus como o Senhor espera altamente comprometida com o Senhor porque o Senhor está dizendo você vai recuperar você vai recuperar o que é seu em nome de Jesus vamos levanta sua fé agora fala com força fala com autoridade eu tomo posse do que é meu agora em nome do Senhor Jesus Senhor vai trazendo pra vida dessa pessoa agora meu Deus eu determino em nome de Jesus que aquilo que é dela volte eu determino agora que ela recupere o que é dela ela recupere o emprego recupere o trabalho recupere o dinheiro recupere o patrimônio recupere a família recupere a autoestima recupere a força recupere em nome de Jesus eu determino que aquilo que é dela ela recupere aquilo que foi tirado que volte pras mãos dela aquilo que foi arrancado que volte pras mãos dela em nome do Senhor Jesus eu repreendo o espírito maligno que vem roubando a vida dela roubando a fé roubando a visão roubando o comprometimento eu repreendo em nome Jesus e eu determino a fé dela uma fé comprometida uma fé viva eu determino sobre ela o poder da restauração que ela tem a força agora para se posicionar no Senhor e que aquilo que é dela que ela recupere que ela vença essa guerra que ela vença esse problema em nome do Senhor Jesus eu determino que volte pras suas mãos aquilo que são em nome de Jesus em nome de Jesus traga pra você olha pra você com a fé do Abraão olha o Abraão reagindo ele teve a notícia e você vê como é o comportamento de alguém que está em Deus quando ele recebeu a notícia ele já agiu corajosamente ele enfrentou não se intimidou foi lá enfrentou enfrentou quatro reis com seus exércitos e recuperou todos aqueles prisioneiros recuperou o parente recuperou os bens tudo porque isso é isso é o comportamento de quem anda com Deus há um nível de segurança de coragem de autoridade que surpreende o comportamento da pessoa é é é é surpreendente é surpreendente porque porque ela sabe quem ela é em Deus e quando uma pessoa ela sabe quem ela é no Senhor ela 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 sabe que ela tem uma vida com Deus o olhar dela está totalmente voltado para Deus ela ouve a Deus e a vontade de Deus ela está em Deus ela é comprometida com Deus ela tem um posicionamento ousado e essa 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 ousadia vem de um relacionamento sério com Deus aleluia quando uma pessoa tem um relacionamento sério com Deus ela não tem medo ela enfrenta o que nos intimida o que nos enfraquece é quando você sabe que o seu relacionamento com Deus não é sério porque quando é sério você não tem problema você enfrenta porque você sabe que Deus vai ser com você você vai recuperar então toma posse e recupera aí o que é seu pela fé porque não tem erro já pode pegar os seus 318 e enfrentar os 4 reis porque você vai recuperar o que é seu seja família seja financeiro sei lá o que eu não sei o que você precisa recuperar mas o Espírito Santo está dizendo que você vai recuperar você vai recuperar então você pode pegar essa palavra porque talvez o capeta está mostrando que agora é o fim e Deus volta e diz pra você se comprometa comigo altamente você vai recuperar algo sobrenatural vai acontecer você vai recuperar essa palavra que tem que bater e dominar seu espírito eu vou recuperar o que é meu eu vou recuperar com a tua mão estendida pra direção de você precisa que algo seja mudado que algo aconteça então ao invés de você lamentar enfraquecer porque meu Deus porque estende a mão e dê uma ordem pega os 318 e ataca a noite esses 4 reis levanta a mão e dê uma ordem agora eu dou uma ordem que aconteça assim que mude em nome de Jesus esse é o Espírito eu dou uma ordem eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus que isso seja mudado restaurado transformado em nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem agora eu ordeno a restituição disso disseram que vai ser assim assim eu ordeno que vai acontecer dessa maneira eu ordeno uma mudança que o Senhor mude leis que se for se for preciso que o Senhor mude o que for preciso muda corações muda situações muda meu Deus eu eu tomo posse agora eu ordeno que isso seja mudado agora em nome do Senhor Jesus tira da sua cabeça o que não sei quem falou e falou e falou agora simplesmente diga essa é a minha fé e eu ordeno no nome de Jesus pela minha fé que essa situação seja revertida seja restituída seja recuperada eu dou uma ordem no nome de Jesus que isso seja completamente mudado para a glória do nome do Senhor Jesus agora eu uso a minha fé e eu tomo posse de uma mudança total nessa questão em nome de Jesus pela minha fé eu recupero o que é meu agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aquilo que para você hoje é uma coisa assim irrecuperável faça existir na sua mente agora o que o diabo botou e as situações que foram que apareceram foram criadas e hoje humanamente é irrecuperável veja isso completamente mudado e Deus vai responder você o que é irrecuperável não tem como recuperar Deus vai mudar isso aí para que o nome dele seja glorificado ele vai se mostrar mais uma vez dentre tantas que ele é o todo poderoso isso é para que você saiba que só ele é Deus e que só que o que realmente vale a pena é você ter um relacionamento sério com ele é isso que vale a pena é você ter crédito com Deus o resto é conversa fiada enquanto muitos estão preocupados em ter crédito que não sei quem não sei quem se preocupa em ter crédito com Deus porque se você tiver Deus do teu lado ninguém pode te deter tudo que você tem que fazer é ter Deus Deus do teu lado tenha Deus a teu favor Deus do teu lado faça Deus se agradar de você o que que para você é irrecuperável enxerga isso completamente mudado recuperado o que é irrecuperável irrecuperável agora enxerga isso totalmente recuperado nas tuas mãos como imaginou na sua alma assim é então traga aí olha a fé levanta o espírito levanta enxerga como você deseja e Deus satisfará o desejo do seu coração em nome de Jesus sabe o que dizem malaquias eu senhor não mudo por isso vocês não são destruídos a gente muda o tempo todo agimos de forma estúpida mas eu senhor não mudo por isso vocês não são consumidos eu eu senhor não mudo então vocês não serão consumidos vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel neste momento com a nossa fé totalmente voltada para o senhor nós concordamos com todas as mudanças milagres transformações restituições tudo que foi tomado recuperado para a glória do teu nome em o nome do senhor Jesus nós concordamos com essa pessoa recuperando o que é dela em o nome do senhor Jesus recuperando do que é dela nós ligamos aqui na terra essas vitórias para que sejam ligadas do céu e nós desligamos tudo que veio para entristecer roubar desanimar matar a fé tirá-la da posição nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu e decretamos vitória sobre a vida do teu povo em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém diga pela minha fé eu já recuperei o que é meu então diga para essa pessoa pela minha fé você já recuperou o que é seu eu creio nisso em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus o que é seu